No dia do parto, no meu parto, foi na mesma sala que eu fiz a mastectomia. Eu entrei e falei, foi aqui que eu fiz a minha mastectomia. E eu comecei a falar pra enfermeira que tava segurando a minha mão. E ela falou assim, eu sei, eu tava aqui. Primeiro momento a gente pensa, né, nossa, tô com câncer, eu vou morrer, né, tô grávida, vou ser mãe, vou realizar meu sonho, né. Mas aí depois eu pensei assim, não, tem tratamento, né, vou passar por tudo isso. Então assim, essa agilidade também, o SUS, foi muito importante, porque o doutor falou que se demorasse mais um mês, talvez eu não estaria viva. E hoje eles, eles têm uma mãe assim, 100% saudável, 100% feliz, né, ele... E hoje eles, eles têm uma mãe assim, 100% feliz, né, ele, 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 ele,